Pô, fala assim, não é que mais bebê de organização. Gente, minha casa não é auto-limpante não, viu? Vai ter organização e eu vou gravar sim, viu? Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai fazer uma organização básica aqui no apartamento que tá precisando, viu, gente? Felizmente a casa da gente não é auto-limpante, né, gente? Então, organização tem que fazer todo dia, né? Praticamente todo dia. Passar uma vassoura, tirar uma poeira todo dia, gente, todo dia. Eu deixo essas portas aqui, ó, essa porta aqui aberta. Gente, entra muita poeira, muita poeira. E tá fazendo muito calor aqui em Juiz de Fora, então tem que deixar aberta. Ou é poeira ou é morrer de calor. Eu prefiro a poeira, sinceramente, viu? Então, eu vou tá ajeitando hoje o meu apartamento e vou ter as vezes comigo. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Simbora! Gente, não sei se vai agar pra vocês verem, mas, ó, o chão tá muito sujo. Muita poeira, gente. Muita poeira. Olha aqui. Ó, o que é isso? Viu? Muita poeira. Tudo bagunçado. Bangueja de ovo na mesa. Caderno. Louça pra lavar. Ai, ai. Quarto aqui, né? A cama daquele jeito. E vamos embora, né, meu povo? Só que antes, né, gente? Não soube escanei nada, né? Tomar meu café. Na paz de Deus. E daqui a pouco eu dou um jeito nesse apartamento. Um, não soube escanei nada, né? Que counts decorüngar em Raphaão. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh You act this way What message are you trying to send? What's this game you play? Tell me that you love me and you need me, but leave me at the drive Oh why, oh why Ooh, nothing started me, me and you Oh, ooh, I guess it wasn't true If I only knew what you put me through, I don't deserve this Oh, ooh, I started to see me and you Please, you've called me at the end of the day and then you have nothing else to say O que você quer me dizer? Tive a blindar my inglês Last time I know you're back to the oceans away Please quit asking me to stay I'm weak under your grasp And my heart, it won't last No, my heart won't last I thought it'd be me and you Oh, I guess it wasn't true If I only know what you put me through I don't deserve it Oh, I guess there's never me in the beginning Oh, I guess it wasn't true Oh, I guess it wasn't true Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esqueci de acender o fogo, ó. Eu tenho um feijãozinho, gente, que eu vou aqui pra cozinhar, viu? Esqueci de acender o fogo. Eu já recolhi o lixo da casa, cozinha, banheiro. Botei aqui a bangueja de ovo na geladeira. Tudo certinho. Tudo limpinho. Tudo limpinho. Varrigo espanado e passado o pano. Vou ter as coisas já pro lugar. Quarto aqui também tá ajeitadinho, gente, ó. Tudo certo, nada errado. Deu uma organizado. Deu uma organizada aqui também, gente, ó. Você tem que recolher esse lixo. Esqueci. Simbora. Nada é perfeito, né, gente? Ai, daqui a pouco eu tiro. Banheiro também, gente, tá ajeitadinho, ó. Tudo limpinho, tudo ajeitadinho. E é isso, gente. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa o joinha, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente.